Xipalapala Info, edição 15 de junho. Os combatentes da luta de libertação nacional e da soberania estão preocupados com a falta de assistência médica e medicamentosa, incluindo o subsídio de funeral para si e seus dependentes. Esta semana, o Serviço Provincial dos Combatentes em Nampula convocou um encontro com aquele grupo social com o propósito de auscultarem suas preocupações. Em resposta, o Diretor Provincial do Setor, Sérgio Baluat, prometeu trabalhar com sua equipa para resolver as preocupações. Decorre de 13 a 18 de junho no Parque Nacional da Gorongosa formação de mulheres que estudam ou trabalham em zonas de conservação de biodiversidade para aprimoramento das suas atividades. Trata-se da iniciativa denominada Mulheres na Conservação que tem como objetivo capacitar aquele grupo social que estuda ou trabalha nestas áreas. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e o Governo da Província de Nampula estão a avaliar os impactos dos projetos de assistência humanitária financiados por aquela instituição internacional. São várias as áreas que mereceram a atenção especial dos participantes do encontro, onde se destacou o crónico problema de insuficiência de fontes de água com qualidade recomendável para o consumo. Sabia que comemora-se anualmente a 14 de junho o Dia Internacional do Dador de Sangue? O objetivo desta data é homenagear a todos os dadores de sangue e consciencializar os não dadores sobre a importância deste ato, que é responsável pela salvação de milhares de vidas. A data foi criada por iniciativa da Organização Mundial da Saúde em 2014 em homenagem ao nascimento de Karl Lentzter, um imunologista austríaco que descobriu o fator RH e várias diferenças entre os diferentes tipos sanguíneos. Música